Música Aos seis dias do mês de janeiro do ano de 2015, às 16 horas, no Auditório Juliano de Oliveira da Universidade do Estado da Bahia, compareceram para tomar posse como Coordenador de Colegiados de Cursos de Graduação, BN 2015-2016, conforme portaria 3959-2014 e 3960-2014. 102 Coordenadores de Colegiados de Cursos de Graduação da UNEB tomaram posse de seus cargos em cerimônia realizada no Auditório Jurandia Oliveira, Departamento de Educação do Campus 1. O magnífico reitor, professor José Bits, a vice-reitora Carla Liane e o professor Márcio Gomes, pró-reitor de graduação da UNEB, falaram sobre a valorização do papel do Coordenador de Colegiado enquanto linha de frente da implementação das ações de ensino da Universidade. Nós começamos, efetivamente, um processo de redimensionar e cada vez mais fortalecer e repensar o papel do Coordenador de Colegiado de Cursos de Graduação. Eu comecei, na verdade, esse trabalho há algum tempo como pró-reitor. Entendo que, apesar de ser um outro momento, uma nova demanda, mas efetivamente nós temos que dar continuidade a um processo de fortalecimento dos cursos de graduação, a partir do fortalecimento da gestão acadêmica dos cursos de graduação da Universidade. Valorizando, partindo como princípio, a valorização do papel do Coordenador de Colegiado. O Coordenador do Colegiado, na estrutura da gestão universitária, ele tem um desafio muito grande, ele está na linha de frente do fazer universitário, com o desafio de implementar efetivamente as ações, de pensar o espaço do Colegiado enquanto espaço de construção do conhecimento, uma construção do conhecimento que perpassa, primeiro, pela formação de si, de si próprio, enquanto coordenador, coordenadora de colegiado, mas que se estende também ao projeto político-pedagógico do seu curso, ao currículo do seu curso, e que esses instrumentos sejam pretextos para que a gente possa efetivamente cumprir com as missões da nossa universidade. É necessário reconhecer, reafirmar e consolidar o papel da maior rede acadêmica dessa universidade, que é a rede dos coordenadores de curso. É fundamental a gente poder perceber o papel de cada um de vocês no desenvolvimento das ações e da gestão acadêmica dessa universidade. Pensar, o modelo de gestão é pensar para além de personalizar as ações, de um modelo que possa, de fato, ser institucionalizado enquanto universidade. A convocação que eu gostaria de fazer à nossa rede, a rede dos colegiados, rever nossas práticas, criar novos procedimentos, atualizar nossas ações e sensibilizar os nossos colegiados. Então, repensar a gestão, repensar a gestão acadêmica é repensar também a gestão do currículo. Então, a gente precisa avançar com essa demanda. E aí nós temos, de fato, um apoio essencial, que é o apoio do magnífico reitor, na condição de ex-proreitor de graduação, que conhece profundamente essa realidade dos cursos de graduação e que aí reforça ainda mais do que nós temos com o projeto de gestão. A solenidade de posse dos coordenadores foi acompanhada por todos os departamentos da universidade por meio de videoconferência. E aí A solenidade de posse dos cursos de graduação A solenidade de posse dos cursos de graduação A CIDADE NO BRASIL